Marcos Vinícius vinha descendo, não deu pra ele, Batista entrou na parada, tá lá a bola para o primeiro gol. Gol do Corinthians! Ferreira! Lá vai a bola, entrou o Rafael Turato, triscou de cabeça, gol do Havaí! Ele cobriu todo mundo no leve desvio da bola, pareceu olímpico, mas não foi não, André Turato! Ferreira tá dentro da área esperando o cruzamento, pegou Elias, alugou, Herreira, gol do Corinthians! Trinta e sete e meio! Elias, reforou a bola, e vai dar briga! Pé alto do Elias, o pessoal tava aí, quer briga, Marquinhos, não empurra, empurra, virou briga, virou briga! Aí correndo o jogador Marquinhos, os goleiros entram para o campo, Herreira leva um golpe e vai ao solo. Acabou sendo ajudado por Júlio César. Os reservas, todos, dos dois lados, invadiram o gramado. Torcedor invadiu o gramado, já foi pego pelo policial. André Santos tá lá pela direita, Christian pela esquerda, ajeitou para o André, gol! Gol! Laço! Wendel, tiro longo, Felipe não. Gol! Do Havaí, Marcos Vinícius, na marca de trinta e nove minutos. E acabou! Acabou a partida, toda complicada no segundo tempo. Corinthians, três, Havaí, dois. Havaí, dois!